Boa noite, boa noite. Deixar a papoela bem alinhada, para ficar bem para quem vê daí. Boa noite, sem mais delongas, eu quero começar pelas coisas pequenas para depois falarmos das coisas grandes. Nós acreditamos no livro que as ideias mudam o mundo e que as ideias mudam o mundo mesmo quando as temos e batalhamos por elas nas circunstâncias mais difíceis. Sabemos que é isso que nos ensina a história da Europa. E é essa a história que nos conta este slogan que nos orgulhamos de ter nesta campanha pelas europeias. Por uma Europa unida e livre não é apenas uma frase de efeito, é uma frase que tem uma história que carrega consigo os sonhos, mas também o sofrimento, de gente que lutou por uma ideia da Europa, uma ideia de que o livre se faz representante, eu diria o principal e em alguns momentos até infelizmente o único representante na política portuguesa. Então quero contar-vos a história desta frase. A história desta frase é a de gente que tinha ainda menos poder do que aquele que nós consideramos todos os dias ter. É gente que não vivia numa realidade precária como a nossa, vivia o sofrimento da opressão do fascismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quatro jovens, três jovens italianos, uma jovem e alemã, encontraram-se confinados numa ilha para onde foram enviados pelo fascismo. Já tinham passado, apesar da sua juventude, em alguns casos, dez anos na cadeia. Um deles já tinha sofrido tentativas de assassínio. Eles chamavam-se Eugénio, Ernesto, Altiero e Úrsula. A ilha onde estavam, Ventoténia, tinha talvez 800 metros de largura por 3 quilómetros de comprimento. Não havia muitas casas, havia ainda menos capacidade de poder instruir-se, aprender alguma coisa. Havia uma minúscula biblioteca com pouquíssimos livros e havia do outro lado do canal a lembrança de que era possível estar ainda pior, porque do outro lado estava um forte prisão onde morriam os presos antifascistas. Nessa pequena biblioteca, Eugénio, Ernesto, Altiero e Úrsula, que tinham lutado contra o fascismo em vários partidos de esquerda, em vários países da Europa, apoiando também a causa da Guerra Civil Espanhola, encontraram livros sobre o projeto europeu. Livros de literatura federalista e pacifista, livros que os inspiraram a escrever. Reparem a situação mais precária, mais isolada e mais difícil de todas. Numa ilha que ninguém se lembrava, perseguidos pelo fascismo, entre esses amigos, o manifesto por uma Europa unida e livre. E corriam-se riscos sérios por escrever estas palavras naquela altura. Eugénio foi assassinado pelos fascistas pouco tempo antes da Itália ser libertada. Úrsula correu enormes riscos, e ela era a companheira de Eugénio, ao vir para o continente e trazer ela o manifesto para o continente, a partir da ilha de Ventotéria. Correu esses riscos, porque era alemã e judia, e trazer aquele manifesto para o continente europeu podia significar morrer num campo de morte nazi. Mais tarde, Ernesto morreu também, e Altiero, que nesse manifesto tinha defendido a criação de um Parlamento Europeu, eleito diretamente pelos cidadãos europeus, veio a ser eleito, em 1979, da primeira vez que em qualquer lugar do mundo, um continente inteiro, através de nações, elegeu um Parlamento que não era só de um país, que era de vários países, e no qual os cidadãos votavam diretamente. Vale a pena ter ideias, vale a pena lutar por elas, vale a pena lutar por estas ideias, mesmo quando se está sozinho, com poucos amigos, numa ilha de quem ninguém se lembra. Então, ainda mais, vale a pena lutar por ideias todos os dias, vale a pena lutar por uma Europa democrática, por uma Europa dos cidadãos, por uma Europa progressista, quando temos muito mais capacidade de fazer a diferença, hoje, do que eles tinham naquela altura. Nunca nos esqueçamos disso. É que aquilo que a história desta frase nos conta é que houve sempre duas Europas em cima da mesa. Depois, quando se fez a Comunidade do Carvão e do Aço, e a Comunidade Económica Europeia, e a União Aduaneira, e a Política Agrícola Comum, e aquelas coisas todas que nós conhecemos, a Europa que se fez foi uma Europa dos ministros dos negócios estrangeiros, dos chefes de indústria, e daqueles que já estavam em lugares de poder, ou que se encontraram em lugares de poder, a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial. E decidiu-se que essa Europa seria uma Europa, principalmente baseada na economia e no comércio, e ela foi crescendo e foi se desenvolvendo, e evidentemente tem importância, e tem importância de, desde logo, ter conseguido tornar inconcebível, como disse bem o Francisco em um dos debates, a guerra na Europa ao juntar as indústrias do carvão e do aço da França e da Alemanha. Mas havia sempre outra Europa que era proposta por aqueles que não tinham poder, aqueles que tinham estado presos nessas masmorras, aqueles que tinham vindo da ilha de Ventotene. E essa Europa era a Europa das praças, dos cafés do nosso continente, das cidades, do povo comum nas ruas, era a ideia de uma Europa na qual a Constituição da União Europeia fosse escrita, a Constituição dos Estados Unidos da Europa, como eles então sonhavam, fosse escrita diretamente pelo povo. Que não fosse uma Europa das burocracias, que não fosse uma Europa dos poderosos, que não fosse uma Europa das salas fechadas, das decisões de quem é que vai para lá, escolhidas ali a milímetro entre os interesses dos governos. Mas uma Europa feita pelos cidadãos, pelas cidadãs. Essa Europa esteve sempre em cima da mesa, e essa Europa somos nós que a representamos nestas eleições europeias. Porque é muito importante saber de onde vimos. E esses federalistas de Ventotene, eles não representavam só o europeísmo, eles representavam o europeísmo de esquerda. Perceber-se que ser de esquerda e ser europeísta não são duas coisas que coincidem na mesma pessoa, fazem parte da mesma visão. E essa visão é a visão de que, tal como antes nós dizíamos, afirmando o nosso socialismo, que não pode fazer diferença aquela classe social a que a lutaria da sorte nos empurra quando nascemos, tal como antes não podia fazer diferença se éramos nobres ou do clero ou do povo, tal como não deve fazer diferença de que género somos, com que sexo nascemos, qual orientação sexual temos para vivermos plenamente todos os nossos direitos, uma coisa nova e que nasceu neste continente antes de nascer em qualquer outro. Tal como noutros países do mundo, grandes países do mundo, grandes federações, se luta por uma democracia que seja uma democracia de igualdade racial e esse é o grande desafio dos Estados Unidos da América, nos Estados Unidos da Europa o grande desafio é construir uma democracia para lá das fronteiras do Estado-nação. Conseguir fazer uma democracia com portugueses, com espanhóis, com estónios, com letões, com alemães, com dinamarqueses, com os que se iam de juntar, com ucranianos também, fazer da democracia na Europa o farol o farol de uma visão que não é europeísta por ser eurocêntrica, bem pelo contrário, uma visão que afirma que a Europa deve unir-se e deve ser livre porque na Europa só há países pequenos ou aqueles que ainda não perceberam que são pequenos. Porque a Europa sozinha, dividida, não terá a mínima palavra a dizer nos destinos da globalização. Porque uma Europa junta e democrática pode estar no seu melhor defender os direitos humanos, defender uma ordem internacional justa, defender o princípio da autodeterminação dos povos e ser coerente, ser coerente na Ucrânia, na Palestina, no Sahara Ocidental, como soubemos ser em Timor-Leste. Portanto, claro que nestas eleições há europeístas, aliás, é fácil dizer ser europeísta num país em que, quando perguntado o povo, vemos que o povo português é dos povos mais europeístas da União. Mas há uma enorme diferença entre ser europeísta como uma posição de omissão, uma posição em que aquilo que a Comissão decidir está bem. aquilo que vier do Conselho já foi decidido e nós não temos grande coisa a dizer. Ou ser europeísta não por omissão, mas por ação. E isso, meus caros, há muito poucos. E há uma esquerda que se esqueceu destas lições da história. Há uma esquerda que se esqueceu de ser europeísta, que desistiu de ser europeísta, que hesitou entre ser europeísta ou não ser, que, quando veio o referendo do Brexit, aventou fazer o mesmo em Portugal no momento mais frágil da Europa e, não nos esquecemos disso, acharam que era a boa altura para fragilizar a Europa. Em que alguns disseram que não havia lágrimas a chorar pelo fim da União Europeia, pois nós dizemos, podem achar que não há lágrimas a chorar pelo fim da União Europeia. Mas haverá muitas lágrimas depois, porque de cada vez que a Europa se dividiu veio a guerra e porque de cada vez que a Europa se desinventou foi preciso reinventá-la. Cá estaremos para inventar de novo, mas não queremos perder aquilo o que conquistámos. E, portanto, neste domingo, para votar numa esquerda europeísta, não uma esquerda que se esquece de ser europeísta e não um europeísmo que acha que ser europeísta e por acaso esquerda é uma mera coincidência, mas que não faz parte da mesma visão do mundo, para uma esquerda transformadora que quer uma Europa democrática, só há um voto e esse voto é no livro. Não houve nenhuma família política, nenhum grupo parlamentar no Parlamento Europeu, nenhum partido pan-europeu que tenha representado tão bem essas ideias que vieram daqueles que lutaram pelos Estados Unidos da Europa quando isso significava a morte e a perseguição como o Partido Verde Europeu. E agora, pela primeira vez, com uma família dos verdes europeus que tem a mesma idade da democracia portuguesa, 50 anos a procurar corrigir esta injustiça, pela primeira vez no próximo domingo, um partido de membro de pleno direito do Partido Verde Europeu vai estar autonomamente no boletim de voto. É incrível, demorou 50 anos, mas para votar no Partido Verde Europeu em Portugal e apenas no Partido Verde Europeu num membro de pleno direito só há um voto no boletim de voto e esse voto é no livro. Por isso, juntamos à exigência das liberdades e dos direitos cívicos que fizeram as democracias neste continente, à exigência da justiça social, dos direitos laborais, da organização dos trabalhadores que fizeram o socialismo neste continente e que depois, no século XX, juntamos-lhe também a exigência da responsabilidade perante o planeta, a exigência de lutar contra a crise ecológica, a exigência de dar às próximas gerações este planeta, esta maravilha, este milagre no qual vivemos e dá-lo na melhor forma possível, saudável, sustentável, a exigência de sermos não só de esquerda e europeístas, mas de uma esquerda verde europeia. Só há um voto de uma esquerda verde europeia no boletim no próximo domingo e esse voto é no livre. Europa, ecologia, marxamos todo o dia, liberdade, esquerda, Europa, ecologia, pela democracia, marchamos todo o dia. é isso, caras e caros amigos e camaradas, para eleger ecologistas para o Parlamento Europeu aqui em Portugal, para eleger o Francisco Paupério, para eleger a Filipe Pinto, para eleger ecologistas, só há um voto no boletim de voto, esse voto é no livre. e no domingo pode ser que tenhamos uma boa surpresa, que não é só eleger dois eurodeputados, ecologistas e portugueses, mas eleger uma terceira eurodeputada, porque a nossa camarada e amiga, que encontramos várias vezes no Partido Verde Europeu, a Catarina Vieira da Esquerda Verde dos Países Baixos está em ótima posição para ser eleita como a candidata portuguesa, feminista, ecologista de esquerda e a suriana. E não queríamos deixar de mandar daqui um grande abraço e força para nos encontrarmos vários e várias eurodeputados, ecologistas, portugueses no Parlamento Europeu, mas votar na Catarina Vieira é só para quem vota nos Países Baixos, na Esquerda Verde, nos nossos camaradas de Partido Verde Europeu. Em Portugal, para eleger ecologistas, é só mesmo votando no LIVRE. Eu comecei por estas ideias pequenas, das quais nascem ideias grandes, para vos dizer que sim, ao contrário do que parece todos os dias nestas eleições, no debate público que os comentadores vão fazendo e nas polémicas parvas que se vão criando dia após dia, nestas eleições luta-se pela Europa e este partido luta pela Europa, luta há 10 anos, continua a lutar hoje e irá sempre lutar pela Europa. Porque esta esquerda de uma Europa unida e livre que nós representamos como ninguém mais representa em Portugal, ela tem conquistas para mostrar. É porque se de um lado do prato da balança há aquela Europa em que o direito da concorrência vale mais do que os direitos fundamentais, se há Parlamento Europeu diretamente eleito pelo povo, é graças a estas ideias que nasceram pequenas e se tornaram grandes. Se hoje há uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, é desta esquerda verde europeísta que vem também. É por causa destas ideias pequenas que se tornam grandes. Se hoje é possível um jovem ir a Tribunal de Justiça da União Europeia, um jovem austríaco de 26 anos e derrotar o Facebook, é porque houve quem há muitos e muitos anos atrás, há muitas décadas e séculos, pensasse que era preciso uma democracia europeia. E que pena ter-se esperado tanto tempo para finalmente haver um partido que diga isto com todas as letras em Portugal. Esse partido é o livro. Vou acelerar, camaradas. Nós lutamos pela Europa, lutamos também por Portugal nestas eleições. E há duas coisas que os portugueses e as portuguesas querem saber. Uma é se é possível governar de outra maneira, porque já se vê onde é que leva a governação da direita, ou é ingovernação, deveria eu dizer, da direita em Portugal. É privatizações, é demissões, é fazer muito pouco e é basicamente desfazer o pouco que foi sendo feito do Estado Social neste país. E é preciso, de facto, haver uma alternativa progressista. Mas essa alternativa progressista não pode ser uma alternativa progressista que esteja desmembrada com uma ideia para cada lado, que não consiga trabalhar em conjunto, que não consiga acima de tudo uma coisa que é essencial podermos dizer às pessoas, governar em conjunto. Sim, os progressistas estarem preparados para governar em Portugal. E uma coisa que já ficou clara nesta campanha, nestas eleições, que em todas as sondagens e que no resultado eleitoral vai ficar ainda mais claro, é que não há contas para uma governação progressista em Portugal que batam certo sem incluírem o LIVRE. O LIVRE é indispensável para governar o país à esquerda, para governar o país com a ecologia, para governar o país com um sentido europeu renovado. E a segunda coisa que as pessoas precisam de saber, precisam de ouvir da política, não é este rame-rame permanente de trazer o país para baixo com uma política que avilta o valor do discurso, da palavra e das ideias. As pessoas precisam de saber que a subida da extrema-direita não é inevitável, que é possível conter, identificar, denunciar, derrotar e fazer vergar a extrema-direita em Portugal. E isso passa também para o LIVRE. Eu confesso que não percebo comentadores e televisões que andaram atrás da extrema-direita estes anos todos, que a insuflaram e fizeram dela aquilo que ela nunca valeria por si só no povo português e depois deixarem passar de veleiro o senhor candidato do Chega a estas eleições europeias. Nós estamos a falar de alguém que se falamos de troca de favores, que se falamos de abusar do seu cargo e safar-se porque aquilo que fez não estava a tipificar de maneira nenhuma na lei, é o candidato que é a cabeça de lista do Chega a estas eleições. Alguém que como diplomata português junto às comunidades portuguesas conseguiu que lhe oferecessem vejam lá um veleiro e foi tão nabo que o conseguiu afundar e ainda lhe ofereceram outro e ele aceitou. Isto é extraordinário e se fosse de qualquer outro partido eles não se calavam. Eu não sei como é que isto não lhes é atirado à cara mais vezes. Não pressa não! 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 E agora o que querem é que se lhes ofereça de veleiro a viagem para o poder. E aí nós podemos fazer a diferença. Tal como nas eleições legislativas é verdade que eles têm uma direita que cresceu mas há proporção nós crescemos tanto quanto eles é verdade que eles que o duplicaram nós que o duplicámos também de deputados é verdade que eles triplicaram de votos nós triplicámos de votos mas com 20 vezes menos atenção na televisão com não sei quantas vezes menos dinheiro agora o desafio é o seguinte é que entre as legislativas e as europeias nós vamos crescer e vamos crescer mais do que eles e eles ou não vão crescer tanto como nós ou vão estagnar ou vão até diminuir e isso é a grande notícia que no domingo pode sair destas eleições e pode dar esperança às pessoas que este caminho não é inevitável esta deriva não é inevitável e para conseguir isso só há um voto no boletim de voto que é no livro para conseguir que finalmente se perceba como dizia o Francisco nos debates que a agricultura e a ecologia não andam de cadeias de cadeias às avessas que é possível ter um plano um novo pacto verde para a agricultura e para a ecologia em simultâneo para conseguir como dizia a Filipe Pinto que o Mediterrâneo não seja um cemitério a mar aberto e que uma pessoa não esteja condenada pelo facto de ter nascido de um lado ou do outro deste mar que nos devia unir em vez de separar para conseguir uma Europa democrática como disse a Isabel Mendes Lopes no lançamento desta candidatura para isso há uma cruzinha a colocar no boletim de voto no próximo domingo essa cruzinha é no livre para uma Europa unida e livre há apenas um voto o nosso papel é explicar isto a toda a gente até domingo eleger ecologistas europeístas de esquerda feministas progressistas para o Parlamento Europeu muito obrigado boa noite liberdade esquerda Europa ecologia pela democracia marchamos todo o dia liberdade esquerda Europa ecologia pela democracia marchamos todo o dia liberdade esquerda Europa ecologia pela democracia marchamos todo o dia her o é o Obrigado.